O ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde participou da cerimônia de fundação, instalação e posse do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior do Estado. O grupo reúne universidades públicas e privadas. A ideia é estreitar a relação entre as instituições e fortalecer a educação superior. Durante o evento, o ministro disse que essa integração é um fato positivo, já que juntas, essas instituições vão conseguir planejar melhor a atuação na área de educação superior. Questionado sobre como unir forças em um momento de poucos recursos, o ministro elencou diversas obras para a área de educação no Estado e falou da necessidade de estabelecer prioridades no direcionamento de recursos. Em seguida, Mendonça Filho inaugurou três obras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O complexo do Centro de Formação de Professores, o Laboratório de Tecnologia e Processamento de Carne e a ampliação do restaurante universitário. O valor total do investimento é de quase 9 milhões de reais. Depois, Mendonça Filho abriu o FNDE em ação e autorizou a liberação de mais de 162 milhões de reais em recursos para a educação do Brasil destinados ao pagamento de obras, materiais e transporte escolar. Só para o Estado de Mato Grosso do Sul são mais de 5 milhões. Durante o evento, o ministro anunciou ainda a resolução que dispõe sobre obras inacabadas e a abertura do novo ciclo do PAR, Plano de Ações Articuladas. Da redação do MEC, Adriane Carrara. Legenda Adriana Zanotto